Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês. Terça-feira por aqui e está chegando o dia da gente fazer as compras, né? Aqui em casa tá tudo se acabando. Como vocês sabem, a gente faz compra pra dois meses e agora já tá dando, né? Dois meses que fizemos as compras. Geladeira está quase vazia, está praticamente vazia. A dispensa também esvaziou bem e eu decidi que hoje eu vou organizar a dispensa e a geladeira. A geladeira eu sei que vai ser rapidinho e fácil. Nossa, eu tenho um caminhão. Não era um caminhão não, gente. Era uma máquina daquela bem grandona, sabe? Mas tava fazendo barulho aí. E aí decidi que eu vou organizar a dispensa porque tá precisando. Ela tá muito desorganizada. Conforme vai passando o tempo, né? A gente pega uma coisa, coloca no lugar e outra, sabe? Tá uma bagunça. Está precisando de uma organização. A geladeira também, mas a geladeira vai ser coisa rápida porque, como eu falei pra vocês, ela tá praticamente vazia. Então eu gosto de organizar a geladeira assim porque quando a gente chega com as compras é só guardar. Você não precisa limpar a geladeira. Tal é um trabalho a menos. Aí já vou fazer isso hoje e espero terminar cedo, né? Mas eu acho que acaba assim, gente. Porque por mais que a dispensa esteja bagunçada, ela não tá tão cheia, sabe? Ai, não sei, gente. Vamos ver. Ó, vou mostrar pra vocês como se encontra essa dispensa. Como eu falei pra vocês, tá bagunçada? Mas não tá tanto. Ai, gente. Vamos fingir, né? Mas, ó, tá tudo assim. E o bom de organizar é que eu consigo ver tudo que tem, sabe? Pra não comprar muita coisa, assim, que já tem aqui, sabe? E aí tem muita coisa fora do lugar, assim, sabe? Que eu sei que tá fora do lugar. Mas primeiro eu vou lavar essa loucinha aqui do café e guardar a que tá aqui. Porque aí a pia fica livre pra usar, né, aqui como apoio. É feita de modal e eu estou usando a Daily T-Shirt, que é feita de viscose. Apesar dos dois tecidos serem leves e macios, muda o toque do tecido e a variedade de cores. Os dois tecidos têm a mesma tecnologia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto